Olá, sou Adriana Montini, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Nós vamos falar hoje sobre a ansiedade que dá com a chegada do primeiro filho. Pois é, engravidou, nasceu uma família, tem um bebezinho vindo aí, né? É importante a gente pautar algumas coisas. Em primeiro lugar, já escolheu a equipe obstétrica? Ela é muito importante. Ela tem que ser uma equipe, um médico e toda a equipe que te dê a maior segurança. Um hospital que você se sinta bem, isso precisa ser escolhido já no comecinho para que você não tenha dúvidas na hora H. Mas se já estiver com seis, sete meses e essa equipe ainda não tiver o seu contento, a gente pode mudar também. É muito importante que a gente tenha calma nessa hora de nascimento, da chegada do bebê. Por quê? São nove meses. Nesses nove meses a gente tem que pautar alimentação, exercício físico. Sim, a gente é muito importante para que essa mãezinha não extrapole nesse peso e não dá problemas futuros. Pode dar problema de hipertensão, que dá eclâmpsia, pode dar uma diabetes. Então, vamos prevenir. É muito importante que essa mãe faça algumas sessões de relaxamento. Mindfulness hoje, que é toda a respiração, alguns exercícios, tudo isso que o seu médico possa liberar. A gente também tem que ter uma questão muito séria, que se essa mãe teve, ou esse pai também já teve, depressão antes na adolescência, ou se são pais adolescentes que já tiveram depressão ao decorrer da vida, é muito importante que seja colocado isso para o seu médico. Seja procurado uma psicóloga, um psiquiatra e até que possível, dependendo da avaliação médica, porque só médico prescreve medicação, que seja medicado. Ele vai saber medir os riscos dessa experiência. Então, minha gente, eu digo para vocês, a gente previne. É melhor a gente exceder nos cuidados do que depois a gente ter que remediar. Eu falo, nunca é demais a gente cuidar. Vocês precisam dessa equipe obstétrica, seja ela feita por médico, enfermeira obstétrica, doula, de sua máxima confiança. Procure isso, que vocês vão se sentir bem. Procure um apoio psicológico, nutricional. Eu peço para vocês, procurem essa rede de apoio para estarem bem auxiliados. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto